O que é que estás a fazer? Calma! Há uma porta para sair da autocaravana, não tens de sair pelo teto. Onde é que vais? Pera, pera! Ah, vais lavar as placas solares. Agora até me assustaste. Estavam muito sujas, não? As lamas que caíram do deserto? Esta é uma das operações que tem que ser feita na autocaravana para um bom rendimento das placas solares. Claro que há muitas maneiras de fazer esta operação. Aqui com a Cristina é quase o número de circo. Felizmente tudo corrompou bem e pouco depois a Cristina regressava à terra. Operação concluída com sucesso. E depois de todas estas emoções... Cristina, já pus a mesa? Já está pronto o caril ou não? Mais 10 minutos. Mais 10 minutos. Isto aqui é quase como na televisão. Os 10 minutos passam depressa. Oh, dona Cristina, isto está com muito bom aspecto. O caril está... Deixa-me cá, deixa-me cá, mostrará bem o caril. Oi. Este. Eu não sei se me aguento a filmar, não vou correr para a mesa para me sentar para comer. Em França, Rochefort. Rochefort, o caril à indiana feito aqui pela portuguesa dona Cristina. Como tínhamos mostrado no vídeo anterior, estávamos na área de serviço para autocaravanas da cidade de Rochefort. Saímos agora da área de serviço de autocaravanas e vamos a caminho do centro de Rochefort. Curiosamente, estamos a passar uma ecluza que permite que os barcos fiquem sempre com água do lado de dentro, locais, enquanto do lado de fora é sensível às marés. Podes mostrar aqui a maré muito mais baixa. Estávamos muito próximo do centro da cidade e dos monumentos que tinham interesse para serem visitados. Um dos que mais curiosidade nos despertava era a Corduria Real. Construído em 1666 e com um comprimento de 374 metros, servia para fabricar os cabos usados na Marinha Real. Com os meios audiovisuais, a visita a este espaço está cada vez mais atrativa. E os audioguia são sempre um complemento muito interessante para compreender aquilo que vamos visitando. A matéria-prima com que se fabricavam os cabos. Um holograma que nos ia dando algumas informações. Uma demonstração prática de como os cabos eram fabricados. E a para-se tem pouco um minuto também? Um salgado a teatro. E esta os para-aostei. Para-aostei. É esta corda que se lida. Pois é, a Cristina estava pronta A fabricar todos aqueles cabos Ainda dentro do museu Uma oficina em que nos explicava Aquilo que os marinheiros pediam fazer com os cabos E para aqueles que ficam muito entusiasmados À saída na loja Ainda podem comprar um livro sobre os nós de marinha Saímos do Arsenal Que é o local onde se situa O museu da corduaria E fomos aproveitar o resto do dia Para um passeio pela cidade No regresso à autocaravana Ainda passámos pela área de serviço Para ver que condições oferecia Um novo dia que começa E este cheio de sol Para trás tinham ficado dias de viagem Com muita chuva E que bem que nos sabia passear pela cidade Com toda esta luz Mas o que é isto? Aqui neste largo uma rotunda? Não, duas rotundas no mesmo largo É muito estranho Estamos na cidade de Rochefort E enquanto íamos a caminho do mercado Encontramos algo que é curioso Não é uma fonte É um vazador de águas da cidade Todas as águas que se acumulavam Para a ação da chuva na cidade Tinha que escoar para algum lado E eles tinham este vazador E tem aqui umas alavancas Permito controlar a saída d'água É algo interessante que nunca tínhamos observado Noutras cidades francesas Ou em qualquer outra parte Vazadores de águas gigantes Largos com duas rotundas Bom, o que é que o mercado nos poderá oferecer de estranho? Para já as ruas ocupadas Com a exposição de produtos de produção local E quando entrámos no mercado Bom, esta montra de queijos E um pouco mais à frente É que as coisas começaram a complicar A oferta era muita E os preços Até não eram nada de escandaloso A situação estava a ficar complicada O melhor era passar à ação Fomos arrumar o material na autocaravana No frigorífico E decidimos ir Receber mais um pouco de cultura Museu Nacional da Marinha E pouco depois Já sabíamos muito Sobre a construção naval Até percebemos Como é que eram colocados Os mastros nos navios Era algo que sempre Nos tinha feito muita confusão Agora percebemos Que havia um navio Especializado nessa operação Outro assunto Muito interessante É um primeiro relógio O que permitia trabalhar A bordo dos navios E assim podia-se determinar Com exatidão A longitude Mas as surpresas Em Rochefort Não acabavam A seguir fomos visitar Um local Que nos transportava Para muitos anos atrás Isso faz-me regressar Alguns tempos atrás Quando eu tinha sete anos Oito anos Era exatamente a carteira Da minha escola Com o tinteiro para molhar Com papelinho para desenhar E curiosamente E curiosamente levantava oito E a barriga que já não é a mesma Onde eu guardava a mala Quando chegava à escola Eu guardava aqui Só que na altura Não tinha esta coisa Que está aqui agora à frente Que era mais difícil Para me sentar na cadeira Mas me preocupou Como é que aquela rapaziada forte Sentava nestas cadeiras Enfim Era a vida Se faz a Cristina Retroceder aos seus tempos De mestre escola Em que ensinava aos jovens A aprender a ler e a escrever E continuávamos a percorrer Aqueles quadros Da exposição Que nos lembravam Tempos idos Como este café Um jogo de matraquilhos As mesas Algumas destas imagens Ainda estão muito próximas de nós Uma antiga chapelaria Com aqueles objetos Que para mim agora São tão importantes Para me proteger a careca E ao percorrermos Com o nosso olhar Os objetos Duma antiga farmácia Lembramos como A medicina Tem evoluído tanto Nos últimos tempos E eu que não gostava nada De me sentar Na cadeira do barbeiro Mas sempre gostei muito De fotografia E aqui Pude recordar Alguns objetos Que fazem parte Do meu passado Como os ampliadores Que estão ali ao fundo E ao sair Não podemos deixar de reparar No antigo modelo de automóvel Com as bilhas Para o leite E logo atrás Um modelo híbrido De última geração De facto a mudança Nos aspectos técnicos Da nossa vida Tem sido muito rápida E aquele companheiro Arranjou um bom lugar Para estacionar a autocaravana E este aqui Vive na autocaravana Enquanto repara o iate Para nós era a altura De regressar à autocaravana Mas tenho estado a pensar Não sei se troca a autocaravana Para o barco Quando estou a ficar entusiasmado Mas já comprei o chapéu O barco vou ver agora a seguir O dia estava a chegar ao fim Mas ainda houve a oportunidade Para aproveitar uma mesa E uns bancos Que por ali havia Na área de serviço E testar os produtos Que tínhamos trazido do mercado Um novo dia Nesta nossa viagem Pelas estradas da Europa Como em caminho Havia uma empresa Que vende Umas baterias de lítio Bom Precisamos fazer um desvio E comprar um destes produtos Mas vamos falar sobre isso Num dos próximos vídeos Por agora Continuamos a nossa viagem Para o destino deste dia A cidade de New York Mais uma vez Foi a aplicação Parque Fortnite Que nos deu as indicações Necessárias Para encontrarmos Uma área de serviço Para estacionar a autocaravana Embora o acesso Nos parecesse um pouco estranho Aqui à esquerda Isto é tão apertado Isto parece um beco Que o autocaravana passa Mas como os dois GPS Nos indicavam Que era este o caminho Decidimos arriscar E os companheiros Que venham Para estas paragens Não têm que se preocupar muito De facto As autocaravanas passam Chegamos a um parque De estacionamento Bastante amplo E lá ao fundo Vamos encontrar o sinal De parque para autocaravanas É aqui mesmo Eu só te digo É que está-se muito bem Na área de New York New York New York Uma área Que já vou mostrar daqui a pouco Com todas as condições Aqui um espaço relevado Permito de colocar a mesa Enfim Não há mais a fazer Do que um brinde Aos companheiros que nos cheguem E ao almoço Que vamos saborear agora a seguir E de facto O espaço era tão agradável Que ficámos em meio Na conversa Com os companheiros Tomás e Rosa Até ao final do dia Um novo amanhecer E com uma paisagem Destas do nosso quarto De facto O autocaravanismo Tem momentos muito bons Mas estava na altura De iniciar mais um dia de trabalho Agora É caminho do mercado Outra vez Pensam vocês E tem razão É que nós adoramos ir aos mercados E como esta área de serviço Está no espaço urbano Muito próximo do centro da cidade Olhem Aqui fica a área de serviço As condições são boas Atravessamos um pequeno parco Uma ponte E estamos mesmo em frente ao mercado E do seu imponente E do seu imponente E do seu imponente Don John Já o iremos visitar Mas agora O que nos interessava Era ir a Les Halles Este mercado Que está aqui à vossa frente E que de facto É espetacular E que de facto é espetacular E as portadas ao meio Uma autêntica festa de sabores As compras estavam feitas Era a altura de irmos visitar um pouco da cidade Logo junto ao mercado Não podemos deixar de reparar Do Don John ao castelo Dupla torre Construído no século XII E mais à frente um parque Que curiosamente foi construído No local de antigas fábricas Depois daí Das fábricas Ao jardim Passamos por uma zona De arqueologia industrial E um pouco mais à frente Vamos encontrar O posto de turismo Aqui o senhor já foi muito simpático Em explicar Como é que vamos fazer a visita Já tenho o plano da cidade É só pôr em prática As indicações dele Vamos então seguir Os cursos de água São uma constante Na paisagem da cidade Passamos pelo Hotel de Ville Ou Câmara Municipal E não podemos deixar de visitar O castelo Mandado construir Por Henrique II Rei de Inglaterra Em 69 anos de vida É a primeira vez Que me paro Com uma situação destas Reparem uns mastros De bandeira Que têm um acessório Para não deixar roubar as bandeiras Nunca tinha visto Nada parecido com isto Esta fortificação Foi muito importante No século XIV Porque defendia o porto Do rio Severo Mesmo em frente Nestas visitas Que vamos fazendo Há sempre pormenores Engraçados Já não bastava Temos ali Um moinho manual Para os cereais Para o milho Ou para o trigo Temos aqui algo Que eu acho interessante Pois todos nós Conhecemos os filtros De água Mas nesta época Século XVIII E XIX Não havia A possibilidade De haver água tratada Como nós temos Hoje na distribuição Pública E a água Era de uma qualidade Péssima Então aqui Isto é um filtro De água Tem aqui uma pedra Em cima Que eu depois já vou mostrar Onde era depositada A água E aqui embaixo Havia Uma Abria-se a porta E havia um recipiente Que ia recebendo A água Que ia passando Outra a gota Através da pedra Que é bastante porosa Um filtro de água Mas estava na altura De regressarmos A autocaravana E também terminar Este vídeo Vamos continuar A nossa viagem Pela Europa Não se esqueça Subscreva o nosso canal Vamos continuar A viajar juntos